Canal Music, o moral de Brejões Bahia Segue nossa página no Instagram, Canal Music Oficial Ninguém mais faz, te trato com jeito no banco de trás No meu ninho, só toca F.S. Capundro, sou Bahia Quando a gente faz amor, o assoalho até trem O vidro fumei, é pra ninguém ver Eu só me desco, é na manhã O vidro fumei, é pra ninguém ver Eu só me desco, é na manhã Eu só me desco, é na manhã Já vinha com o ti Eu não tenho cartão black, não tomo jack Mas é minha pegada, que você prefere O que eu faço contigo, ninguém mais faz Te trato com jeito no banco de trás No meu ninho, que só toca F.S. Quando a gente faz amor, o assoalho até trem O vidro fumei, é pra ninguém ver O vidro fumei, é pra ninguém ver Eu só me desco, é na manhã O vidro fumei, é pra ninguém ver Eu só me desco, é na manhã No meu ninho, que só toca F.S. Quando a gente faz amor, o assoalho até trem O vidro fumei, é pra ninguém ver Eu só me desco, é na manhã O vidro fumei, é pra ninguém ver Eu só me desco, é na manhã No meu ninho, que só toca F.S. Quando a gente faz amor, o assoalho até trem O vidro fumei, é pra ninguém ver Sextão é dia de abraçar Comer água sem parar Segunda-feira é data longe Chegou a alternativa certa Essa é a mais completa É o Pai no céu e nós na terra A nave brotou na sua cidade Até hoje vira um sonho, mas não vem Mas solta a gente veio pra causar Eu tô pior que hoje, pá Bateu na mente, é pra quem aguentar Joga! Segura, joga embaixo e vem pra cima Chama o nome da cremosa A loja, loja Vê se eu de novo, olha pra mim É do jeito que a gente gosta A loja Segura, joga embaixo e vem pra cima Chama o nome da cremosa A loja, loja Vê se eu de novo, olha pra mim É do jeito que a gente gosta A loja, loja E essa daqui vai pra galera da loja Vê se eu de novo, o repertório mais gostoso do Brasil Sextão é dia de abraçar, comer água sem parar Segunda-feira dá pra longe Chegou a alternativa certa, essa é a mais completa Pai no céu e nós da terra A nave brotou na sua cidade Até hoje, filho, chora e vai não ver Me solta a gente veio pra causar Eu tô pior que hoje, pá Bateu na mente, é pra quem aguentar Joga! Segura, joga embaixo e vem pra cima Chama o nome da cremosa A loja, loja Vê se eu de novo, olha pra mim É do jeito que a gente gosta A loja Segura, joga embaixo e vem pra cima Chama o nome da cremosa A loja, loja Vê se eu de novo, olha pra mim É do jeito que a gente gosta A loja, loja Se inscreva no canal e ative as notificações A mais completa do Brasil Chama o nome da cremosa Mais uma da saga do casamento Chama o nome da cremosa Chama o nome da cremosa Andamos falando por aí que a gente não dá certo Que você gosta de falar de eu que fica quieto Que a gente não rima Nada combina Se ele soubesse que a gente faz entre quatro parentes E esse amor que a gente sente não é fake Nosso amor incomoda A inveja é foda O apartamento nós já decoramos Nossos planos Ninguém vai desantar A gente tá separando Terno preto e o vestido branco E o povo todo já tá comentando Enquanto isso a gente vai chamando A gente tá separando Com terno preto e o terno preto e o terno preto e o vestido branco E o povo todo já tá comentando Enquanto isso a gente vai chamando Enquanto isso a gente vai chamando Enquanto isso a gente vai chamando Se ele soubesse que a gente vai chamando Se ele soubesse que a gente faz entre quatro parentes E esse amor que a gente sente não é fake Nosso amor incomoda Nosso amor incomoda A inveja é foda Enquanto isso a gente vai chamando 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 Se desse pra voltar É uma briga atrás Eu não faria nada diferente E a culpa que você tem É bem proporcional Ao tanto que você mente Dessa vez tô com sangue no olho, não vai ter recaída de novo Quem vai chorar, quem vai sofrer, quem vai arrastar vai ser você Outra vez eu tô falando, mas dessa vez eu vou fazer Eu juro nunca mais olho na sua cara, o problema é comer esse olho fechado porra Prometo que sua cama e eu não faz negócio, mas seu corpo e o meu sempre entre acordo Eu juro nunca mais olho na sua cara, o problema é comer esse olho fechado porra Prometo sua cama e eu não faz negócio, mas seu corpo e o meu sempre entre acordo Dessa vez tô com sangue no olho, não vai ter recaída de novo Quem vai chorar, quem vai sofrer, quem vai arrastar vai ser você Outra vez eu tô falando, mas dessa vez eu vou fazer Eu juro nunca mais olho na sua cara, o problema é comer esse olho fechado porra Prometo que sua cama e eu não faz negócio, mas seu corpo e o meu sempre entre acordo Eu juro nunca mais olho na sua cara, o problema é comer esse olho fechado porra Prometo sua cama e eu não faz negócio, mas seu corpo e o meu sempre entre acordo Oh, ódio Oh, ódio Tchego Aquino Tchego Aquino Repertório mais gostoso do Brasil Música Quem nunca dirigiu e vinha agarrado E quando tocou aquela moda, deu três tapas no painel do carro Quem nunca rodou essa cidade E quando viu tava na porta de queimai e já tinha saudade Esse fui eu outra noite Chorei na calçada dela, fiz besteira aí Só tinha uma mensagem dizendo Cê tá louco? Tô com outro Pra gente voltar cê vai ter que nascer de novo Até a próxima vida Mas se liga, se der muito esse doido aí Cê lembra que eu sou top 2 na sua lista Até a próxima vida Mas se liga, se der muito esse doido aí Cê nem pensa, me grita Até a próxima vida Mas se liga, se der muito esse doido aí Cê lembra que eu sou top 2 na sua lista, mulher? Mas se liga, se der muito esse doido aí Cê nem pensa, me grita Me grita Tô na torcida e vou ser o top 2 na sua vida Tô na torcida pra ser o top 1 na sua vida L.S. Climatização, vambora! Esse fui eu outra noite Chorei na calçada dela, fiz besteira aí Só tinha uma mensagem dizendo Cê tá louco? Tô com outro E pra gente voltar cê vai ter que nascer de novo Até a próxima vida Mas se liga, se der muito esse doido aí Cê lembra que eu sou top 2 na sua lista Até a próxima vida Mas se liga, se der muito esse doido aí Cê nem pensa, me grita Até a próxima vida Mas se liga, se der muito esse doido aí Cê lembra que eu sou top 2 na sua lista, mulher? Mas se liga, se der muito esse doido aí Cê nem pensa, me grita Me grita Tô na torcida e vou ser o top 1 na sua vida Me grita Tô na torcida pra ser o top 1 na sua vida Você me irrita tanto E me tira do sério Me mata de si Eu me vivo e mostrei Que te quero Hoje eu te senti O auge da saudade Esperei-me tanto Você só visualizou Minha mensagem ensinada Olha a minha conta Outra amargada Fica em casa sem notícia sua Pensando que cê tá na rua E aí do nada você chega aqui Mais maluca do que você nunca vi Pensa que eu acho isso bonito A sua sorte é que eu não vi você E aí do nada você deita aqui Quase encerrou-me, vale o cobertor Cala minha boca com um beijo por Sabe tudo o que eu desejo amor Você me irrita tanto E me tira do sério E me mata de ciúmes Eu vivo e demonstrando que te quero Hoje eu disse te amo No auge da saudade Esperei-me tanto Você só visualizou Minha mensagem ensinada Olha a minha conta Outra amargada Fica em casa sem notícia sua Pensando que cê tá na rua E aí do nada você chega aqui Mais maluca do que você nunca vi Pensa que eu acho isso bonito E aí A sua sorte é que eu não vi você E aí do nada você deita aqui Quase encerrou-me, vale o cobertor Cala minha boca com um beijo por Sabe tudo o que eu desejo amor E aí do nada você deita aqui E aí do nada você deita aqui Só que eu acho isso bonito E aí A sua sorte é que eu não vi você E aí do nada você deita aqui Quase encerrou-me, vale o cobertor Cala minha boca com um beijo por Sabe que é tudo o que eu desejo amor Arrebenta aí Na percussão Bora meu rastinha Pilaquim Pega a palavra do Pilaquim Um beijo Agora A noiva nem chegou E já tem gente chorando O doivo todo orgulhoso Apreensivo nervoso E eu de fora só olhando Bem feito pra mim Quem mandou não dá valor A uma mulher perfeita Linda, dedicada e muito direita Falando nela, olha só ela chegando Mas os seus olhos não estão brilhando Essa mulher não pode se casar com ele Ela é pra mim Ela não gosta dele Não posso te perder mais uma vez Você é no caçamento e volta pro seu ex Você é no caçamento e volta pro seu ex Volta pro seu ex Apresentação dos meus queridos Filipe Ladins e Zezé Júnior A noiva nem chegou E já tem gente chorando O doivo todo orgulhoso Apreensivo nervoso E eu de fora só olhando Quem mandou não dá valor A uma mulher perfeita Linda, dedicada e muito direita Falando nela, olha só ela chegando Mas os seus olhos não estão brilhando Essa mulher não pode se casar com ele Ela é pra mim Ela não gosta dele Não posso te perder mais uma vez Você é no caçamento e volta pro seu ex Essa mulher não pode se casar com ele Ela é pra mim Ela não gosta dele Não posso te perder mais uma vez Você é no caçamento e volta pro seu ex Essa mulher não pode se casar com ele Ela é pra mim Ela não gosta dele Não posso te perder mais uma vez Você é no caçamento e volta pro seu ex Volta pro seu ex Tchabaqueiro Tchabaqueiro Nessa casa tem, duas pessoas enganadas, uma que não sabe de nada, e a que sabe tudo, escondendo lágrimas. E chora na desvença, e no chuveiro quente, música e romãs, disfarçada na mente, mas não na frente quem não traiu, sim, que é o que eu vou falar pro meu amor, que eu tô sofrendo por amor, e esse amor não é o dela. Se ela descobrir, eu perco ela e ela, se ela descobrir, eu perco ela e ela, como eu vou falar pro meu amor, que eu tô sofrendo por amor, e esse amor não é o dela. Se ela descobrir, eu perco ela e ela, se ela descobrir, eu perco ela e ela. Chefe de bugações, teto de bugações, amor! E chora na desvença, e no chuveiro quente, num filme de romãs, disfarçada na mente, mas não na frente quem não traiu, sim, que é o que eu vou falar pro meu amor, que eu tô sofrendo por amor, e esse amor não é o dela. Se ela descobrir, eu perco ela e ela, se ela descobrir, eu perco ela e ela, como eu vou falar pro meu amor, que eu tô sofrendo por amor, e esse amor não é o dela. Se ela descobrir, eu perco ela e ela, se ela descobrir, eu perco ela e ela, como eu vou falar pro meu amor, e esse amor não é o seu amor, e esse amor não é o seu amor. Alô? Oi, você tá onde? Você não acha que tá tão tarde Pra fazer essa ligação covarde Ouça a pés da sua grande novidade Vai casar É amanhã, né? Tô feliz em verdade Mas peraí Tá ligando pra mim, por quê? Entendi que é fazer o amor Da despedida Eu não era bom assim em português Mas o ponto final eu usei direitinho Quando eu tirei você da minha vida Que a tua sorte é que eu não conheço com quem vai casar Foi assim do bem teu amor Tô passando pra não ir contar Tudo que você anda falando Pra mostrar que você é de verdade Que essa vez não me falta coragem Já passei por cima da saudade Eu acho que é melhor você desligar Vai que amanhã eu apareça com o mar O que você é de verdade é que eu não conheço com o mar Tá despedida Eu não era bom assim em português Mas o ponto final eu usei direitinho Quando eu tirei você da minha vida Quando eu tirei você da minha vida Que a tua sorte é que eu não conheço com quem vai casar Conhecendo bem teu amor Tô passando pra não ir contar Tudo que você anda falando Pra mostrar que você é de verdade Essa vez não me falta coragem Já passei por cima da saudade Eu acho que é melhor você desligar Vai que amanhã eu apareça com o mar Eu acho que é melhor você desligar Do Brasil Tocou a marcha de núpcias A igreja abriu as portas Os convidados te olhando E o seu pai te levando E sua mãe só chora A verna Juliana Levando as alianças Só de olhado nervoso Pra sanguisor Se inscreva no canal E ative as notificações Mas tem algo Errado O matrimônio que é na praça é meu Eu tô te convidado Esse casamento Só tem um defeito Essa aliança Essa aliança não é pro meu dedo E não vai ser pra mim o seu aceito Se eu aceito Esse casamento tá com o doido errado Era pra ser eu aí do seu lado Agora vou ter que sofrer calado Felizes para sempre É pra sempre Largado O meu dedo Romário Cedez moral O terra Juliana Levando as alianças Só de olhado nervoso Só de olhado nervoso Pressão 18 por 8 Se tomas de quem ama Mas tem algo Errado O matrimônio que é na praça é meu Eu tô te convidado Esse casamento Esse casamento Só tem um defeito Essa aliança não é pro meu dedo Não vai ser pra mim o seu aceito Se eu aceito Esse casamento Tá com o doido errado Era pra ser eu aí do seu lado Agora vou ter que sofrer calado Felizes para sempre Esse casamento Só tem um defeito Essa aliança não é pro meu dedo Não vai ser pra mim o seu aceito Se eu aceito Esse casamento Tá com o doido errado Era pra ser eu aí do seu lado Agora vou ter que sofrer calado Felizes para sempre Me afastar Mas sempre rola Me é caída Minha rotina é assistir o seu status Na mão do copo de um disco E na outro cigarro Se realmente você quer que eu viva bem Faz esse pavozão aí Me bloqueia a vida Me bloqueia a vida Eu não aguento mais Assistir os seus stories Saudade de você Me dói, me dói Me bloqueia a vida Me bloqueia a vida Eu não aguento mais Ouvir a sua voz A saudade de você Me dói, me dói Sucesso De a baquina O repertório mais gostoso do Brasil O baile O baile Certeza, mora Tá complicado demais Perdi o grande amor Me bloqueia a vida Me bloqueia a vida Eu não aguento mais Assistir o seu story A saudade de você Me dói, me dói Me bloqueia a vida Me bloqueia a vida Eu não aguento mais Ouvir a sua voz Saudade de você Me dói, me dói Me bloqueia a vida Me bloqueia a vida Eu não aguento mais Assistir o seu story A saudade de você Me dói, me dói Me bloqueia a vida Me bloqueia a vida Eu não aguento mais Ouvir a sua voz A saudade de você Me dói, me dói Me bloqueia a vida Olha Volta pra ele, preta Tá sentindo sua pauta Sucesso, Thiago Aquilo Fumada, velho Repertório mais gostoso do Brasil Thiago Aquilo Ele já morreu na minha vida, velho Eu te perdi, velho Fumada, velho Mais uma que tá no repertório Mais gostoso do Brasil Thiago Aquilo Fumada, velho Escuta aí, ó Sendo em casa Saudade Entro no quarto Saudade Pego meu carro e saio pra rua Saudade Como é que eu faço pra arrancar do peito a minha metade Esquecer teu beijo e me conformar com seu abandono É meu sonho Meu sonho Sei que a minha é essa bandeira só minha Já tem outro todo É meu sonho Meu sonho Pra te esquecer ainda não tô por ver Segue nossa página no Instagram Eu cheguei em casa Saudade Entro no quarto Saudade Pego meu carro e saio pra rua Saudade Como é que eu faço pra arrancar do peito a minha metade Esquecer teu beijo e me conformar com seu abandono É meu sonho É meu sonho É meu sonho Meu sonho É meu sonho É meu sonho É te esquecer ainda não tô por ver E a galera da Pipe, minha vida E a galera da Pipe, minha vida E a galera da GEMOSA Do jeito que a gente gosta Laura Valentina, meu amor Mícia Almeida Bora Pra te esquecer ainda não tô pronto